O Bitcoin fez uma retração até a região dos 43.800 dólares, eu comentei para vocês no vídeo de ontem que esse era o cenário mais provável para o Bitcoin aqui no curto prazo, o Bitcoin já fez um pullback até a região dos 46.500 dólares, onde está tendo resistência nesse momento, se aproximando aqui dessa região dos 46.800, que é uma região de muita resistência para o Bitcoin romper, eu comentei para vocês também nos últimos vídeos. E agora, será que o Bitcoin vai? Bom, vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no price action do Bitcoin, porque o Bitcoin está indo aqui buscar de novo essa região dos 46.800, parece aqui pelo menos, vou mostrar para vocês no curto prazo o que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin. Então pessoal, de novo aqui, eu mostrei para vocês aqui nos últimos vídeos que o Bitcoin está aqui nessa região de retração Fibonacci, desse topo aqui na região 64, até aqui pegando esse fundo na região dos 28.800, o Bitcoin está indo aqui agora, testou essa região de 50% que está aqui nos 46.800 dólares. Então isso aqui é uma região de retração muito importante, eu não ficaria, eu para mim não ficaria surpreso o Bitcoin retestar aqui essa região dos 42.500, então está aberto isso aqui agora. Se a gente não romper essa região dos 46.800 agora pessoal, esse seria aqui provavelmente o cenário mais provável de a gente testar essa região dos 42.500 dólares. Então eu vou comentar para vocês aqui a pouquinho no curto prazo o que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin. Não se esqueçam pessoal de deixar o like e se inscrever no canal, ativar todas as notificações para vocês não perder nenhum vídeo. Comente aqui abaixo também a sua expectativa para o Bitcoin no curto prazo, eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. Participem também do grupo aqui do Telegram, vale muito a pena, tem mais de 8 mil pessoas no grupo. Então eu conselho vocês a participarem na comunidade, também tem um canal de alertas aqui que eu boto novidades sobre o preço do Bitcoin. Pessoal, só lembrando para vocês também aqui que esse terminal que eu estou usando aqui é o terminal da TANI, um terminal bem bacana. Vocês podem fazer qualquer análise aqui nesse terminal, a mesma coisa que vocês fazem no TradingView, vocês podem fazer aqui na TANI, vocês podem salvar os gráficos aqui, você pode criar inúmeros gráficos diferentes. Eu estou migrando meus gráficos também aqui para a plataforma da TANI, para mostrar para vocês inclusive. E tem aqui indicadores como o VPVR, que é um indicador que é gratuito no TradingView. Você tem que pagar uma mensalidade para poder usar esse indicador, aqui na TANI você pode usar de graça, pessoal. É incrível essa ferramenta aqui, vale muito a pena. Inclusive, teve uma manutenção da Binance ontem à noite, às 10 ou 11 horas da noite, a Binance fez uma manutenção. Então se você não tem esse terminal aqui conectado com a chave API na Binance, por exemplo, você não consegue fechar essa posição, pessoal. Então, baixe esse terminal aqui, é gratuito, eu vou deixar o link aqui na descrição aqui do vídeo, para você conectar, já deixa conectado na Binance, testa se está tudo ok, se você consegue abrir e fechar a operação aqui no Spot. Para caso tenha mais um update da Binance, você poder aqui fechar essa posição e não ficar de fora. Então vale muito a pena. Então, um terminal fantástico aqui, você pode inclusive aqui, você pode operar em mais de 20 corretoras. Eu fiz um vídeo só sobre isso, eu vou deixar o link aqui acima desse vídeo aqui. Então pessoal, vamos dar uma olhada aqui no curto prazo, como eu não migrei aqui meus gráficos ainda para a Tani, eu vou usar o trade envio aqui para mostrar para vocês, enquanto eu não migro aqui meus gráficos com calma, pessoal. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora, no curto prazo que a gente pode esperar para o Bitcoin. Esse aqui é o gráfico que eu acabei de mostrar para vocês aqui, não é para a Tani, é praticamente a mesma coisa. Então pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui agora, no curto prazo, que eu estou de olho aqui. Então é o seguinte, eu comentei para vocês, o Bitcoin ontem, a gente tinha aqui esse canalzinho aqui de alta que o Bitcoin estava fazendo. Vamos mudar aqui agora para uma olhadinha aqui, é mais de perto o gráfico. Então esse canalzinho de alta que o Bitcoin estava fazendo aqui, que a gente acabou rompendo, pessoal. Rompeu o canal aqui, isso aqui na verdade, esse rompimento do canal foi feito, essa LTA que a gente rompeu para baixo. A gente rompeu e confirmou, então rompeu e confirmou aqui, o Bitcoin foi buscar 43.800 dólares, pessoal. Que vocês não vão acreditar, as minhas ordens de compra não pegaram por causa aqui de 70 dólares, pessoal. Eu botei a ordem de compra a partir ali dos 43.700 e o Bitcoin acabou não pegando as minhas ordens de compra. A partir daqui eu tinha botado a ordem de compra nessa região do VPDR aqui, comentei para vocês que o Bitcoin, a minha expectativa é começar a pegar a ordem aqui nessa região dos 43.700 e pouco, aqui 740, né? E o Bitcoin não foi pegar, pessoal. Então eu tinha a ordem aqui até a região dos 42.500 dólares de forma escalonada, tá? Então eu vou analisando aqui meu risco retorno e vou botando aqui as ordens de forma escalonada, o Bitcoin é pegando e quando ele volta a subir, pessoal, eu vou fechando as posições. É basicamente o que eu faço aqui nos meus trades, buscando regiões de suporte e resistência para poder abrir e fechar posição. Não tem muito mistério não, tá? Então o Bitcoin, infelizmente, não pegou aqui essa região aqui dos 43.700, né? Acabei ficando de fora aqui dessa subida toda do Bitcoin, né? Infelizmente, tá, pessoal? Mas vamos olhar aqui agora no curto prazo o que a gente pode esperar aqui do Bitcoin. Vai ser um vídeo bem rápido para vocês, tá? Eu queria fazer uma análise mais completa, mas hoje o meu dia aqui foi, assim, bem corrido. Eu queria mostrar para vocês também a téria. Vamos ver se no final de semana aqui estiver tranquilo. Com mais tempo eu consigo fazer análise aqui. Quero voltar a fazer análise, inclusive, das altcoins que o pessoal me pede bastante no grupo Telegram, né? Então, pessoal, essa LTA aqui foi perdida, né? O que eu estou cuidando aqui agora é essa outra LTA de suporte aqui para o Bitcoin, tá? Essa região aqui, ó. Essa LTAzinha aqui que pega esse fundo, né? Esses fundos aqui tocando. Então, eu vi um toque aqui, dois, três, quatro toques aqui. O Bitcoin fez quase um fundo duplo nessa região aqui. Essa aqui, então, é a LTA. Acho que travou um pouquinho aqui meu computador. Espero que voltou. Então, essa aqui é a LTA que eu estou cuidando aqui agora para o curto prazo, pessoal, né? Então, olha só. O que a gente pode ver aqui agora, tá? Que interessante. Se a gente pegar essa LTA aqui e mover para cima, né? Isso aqui é uma coisa que eu quero mostrar para vocês agora. A gente mover para cima essa LTA, pessoal, aqui, o mesmo ângulo, praticamente. A gente pode ver que o Bitcoin aqui está tendo resistência exatamente nesse ângulozinho aqui, ó. Então, o que a gente pode ver aqui agora, tá? A gente pode considerar que até o momento a gente poderia formar, pessoal, tá? Está em aberto aqui ainda. Se o Bitcoin não conseguir romper essa região aqui dos 46 mil e 46 mil e 500 dólares, que foi onde ele bateu, né? A gente poderia formar aqui agora, né? Esse padrão aqui de ombro, cabeça e ombro, tá? Então, fique atento isso aqui. Está aberto aqui ainda, tá? Na minha opinião. Esse aqui pode ser invalidado a qualquer momento, tá? Mas eu ficaria de olho aqui. Não custa. Então, esse aqui, ó. Primeiro ombro. A cabeça aqui na região dos 46 mil e 800 dólares, né? Aqui, então, formando depois o... Agora, poderia formar aqui um novo ombro, tá? Então, esse aqui seria a formação que eu ficaria de olho para o Bitcoin. Se ele começar a formar isso, pessoal, porque ele teve muita resistência nessa região aqui dos 46 mil e 800 dólares, tá? É uma região que... Desculpa, 46 mil e 500 dólares teve muita resistência. Então, é importante o Bitcoin agora aqui ficar acima dessa LTA aqui agora, tá? Para não começar a reverter essa tendência agora aqui no curto prazo. Então, fiquem atentos com isso aqui, tá? Porque o Bitcoin, pessoal, ele subiu muito, tá? Eu sei que está todo mundo animado com o Bitcoin, a gente teve um... A gente está numa tendência de alta aqui agora. A gente não perde essa tendência de alta aqui, pessoal. Então, enquanto a gente não romper aqui essa região... Se a gente romper essa região dos 37, que daí a coisa pode ficar feia para o Bitcoin, tá? Enquanto não acontecer isso aqui, o Bitcoin está ainda numa tendência de alta ainda, né? Se a gente perder esse fundo aqui, a coisa pode ficar complicada. Por enquanto aqui, né? Está tudo bem para o Bitcoin. Mas a gente esticou bastante, já fez praticamente um topo duplo nessa região. Não conseguiu romper essa região aqui dos 46 mil e 800, pessoal, tá? 46 mil e 500. Então, assim, pessoal, o que eu estou de olho aqui agora, se a gente tiver aqui uma... Não conseguindo ficar acima, agora o Bitcoin está parecendo que ele é romper a região dos 46 mil e 500, tá? Vamos ver se consegue fazer isso aqui agora. Poderia que esse meu ombro, cabeça e ombro, seja invalidado aqui a qualquer momento, tá? Então, estou gravando vídeo para vocês aqui e está acontecendo ao mesmo tempo. Então, pessoal, o Bitcoin rompendo essa região aqui, ó, dessa região dos 46 mil e 800, eu ficaria de olho aqui no topo desse canal, tá? Então, desenha esse canal aí na ferramenta de vocês, seja no Trade View, no Terminal da Tani, desenha aí esse canalzinho, né? E para mim, se o Bitcoin romper essa região dos 46 mil e 800, eu ficaria de olho aqui nessa região aqui dos 48 mil e aqui, ó, 48 mil e 800, né? A partir dos 48 mil e 600, aqui mais ou menos, seria a região interessante de resistência, tá? A gente poderia... A gente poderia também fazer, né, de novo a nossa extensão Fibonacci, tá, pessoal? Conselho a vocês ficarem de olho nisso aqui também, ó. Vamos pegar aqui a extensão Fibonacci de novo para ver alvos. Caso o Bitcoin romper, no cenário que o Bitcoin romper essa região aqui dos 46 mil e 800, eu olharia isso aqui, tá? Nesse fundo até esse topo, né? Essa retração que o Bitcoin fez aqui, ó. Eu ficaria de olho nessa região aqui dos 48 mil dólares aqui, então, pessoal. 48 mil dólares pode ser, com certeza, uma resistência forte. E se o Bitcoin romper isso aqui, a gente vai buscar aqui, ó, 100% de retração Fibonacci levaria Bitcoin para essa região aqui dos 50 mil e 900, que é, inclusive, ó, essa região aqui de retração Fibonacci, ó, aqui na Tânia eu estava mostrando, inclusive, acho que acabei apagando aqui, né? Mas seria essa retração Fibonacci aqui do 618, pessoal, que é essa região que eu estou esperando o Bitcoin testar, tá? Região aqui de 618 seria aqui, ó, na região dos 51 mil dólares, tá? Então, essa aqui, toda essa região aqui, até essa região do 618, para mim, vai ter bastante resistência para o Bitcoin romper, tá? Então, para mim, Bitcoin ficando aqui acima aqui, eu conseguindo ficar acima, né, dos 46 mil e 800, eu ficaria de olho aqui nos 48, tá? E depois, próximos, obviamente, o canal também aqui, tá, pessoal? Ele pode passar um pouquinho, passar um pouquinho essa região para testar o topo desse canal, né? Mas eu ficaria também de olho na região aqui de 51, mas aí vai ser um pouquinho demais, tá? Na minha opinião. O Bitcoin rompendo esse canal com força, assim, seria pedir demais mesmo, tá? Então, pessoal, aqui agora o Bitcoin continua tendo resistência em 46 mil e 500, então está aberto para mim esse ombro, cabeça e ombro ainda, tá? Ele pode ser invalidado em qualquer momento, mas por enquanto aqui a gente poderia, né, isso aqui poderia ser uma, em termos de venda, poderia ser a melhor oportunidade no momento, mas eu ficaria de olho aqui para poder pensar em venda, pessoal, essa região aqui, ó, abaixo aqui do, né, a gente rompendo aqui os 44 mil e 200 dólares mais ou menos, aqui a gente teria uma resistência forte para o Bitcoin ainda, né, suporte forte para o Bitcoin, a gente rompendo essa região, inclusive esse fundo aqui, pessoal, o fundo dos 43 mil e 700, né, daí a coisa pode ficar feia, e eu ficaria de olho aqui de novo nesse fundo do canal junto com essa região aqui dos 43 mil e 200 aqui também, ó, pode ser interessante também de ficar de olho aqui, o Bitcoin poderia buscar essa região, tá? Então eu ficaria bastante de olho aqui junto com esse fundo desse canal também, tá? Mas qual que seria o alvo aqui desse ombro, cabeceio, ombro, caso formar, tá? Aqui tá aparecendo que ele formar aqui agora para mim, tá? Seria o alvo, seria mais ou menos isso aqui, ó, desse topo, né, até esse fundo aqui, pessoal, no rompimento aqui, ó, vai depender onde ele romper, ele poderia romper também esse canal de alta e levar o preço aqui para a região dos 41 mil e 200 dólares, né? Vai ter outras regiões de suporte, sim, mas eu acredito que o Bitcoin poderia buscar aqui esses alvos, tá, pessoal? Então, para mim, aqui tá uma região um pouco perigosa, tá? De poder entrar em short, long, tá? Eu realmente, eu prefiro ver uma região mais concreta aqui, ou o Bitcoin rompendo a região dos 46 mil e 800, ou aqui, retestar essa LTA, tá? Retestar essa LTA aqui, rompendo essa LTA para baixo, daí a gente pode ficar um pouquinho mais, um pouquinho mais assim, achar um trade um pouquinho melhor para fazer, tá? Porque aqui agora tá arriscado entrar, na minha opinião. Então, eu, no caso aqui, vou até olhar o indicador de sentimento para dar uma olhadinha aqui, pessoal, tá? A gente tem aqui, ó, tem até o long short ratio caindo aqui agora, tá? Muita gente acreditando que o Bitcoin pode cair. Pode ter aqui para cima, tá? A qualquer momento, a gente vê aqui o long short ratio caindo nesse momento, né? As sardinhas vendendo nesse momento aqui também. A gente teve muita liquidação aqui quando o Bitcoin subiu, ó, muita liquidação de long, né? Quando o Bitcoin acabou subindo aqui agora, mas o pessoal tá acreditando aqui num short, a gente pode ver pump para cima, tá? Então, graficamente aqui para mim, olhando o gráfico, pessoal, tá? A gente pode ver aqui agora que tem bastante espaço para cima, né? Na minha opinião, tá? E bastante espaço para baixo para a gente fazer esse short, tá? Mas por que eu não vou entrar no short agora? Porque a gente vê que, né, o long short ratio está caindo muito, as sardinhas estão vendendo, a gente pode ter pump para cima. Então, eu vou ficar aqui agora, por enquanto, observando até encontrar uma região que eu considero melhor aqui para poder operar, tá, pessoal? Então, basicamente, o que eu tô olhando aqui agora para o Bitcoin no curto prazo é isso aqui que eu tenho para mostrar para vocês, tá? Não se esqueçam também, pessoal, quem tem experiência com o Mercado Futuros aqui, ó, PrimeXBT, que tá apoiando o meu canal, tá dando 50% de bônus, né, de depósito, tá? Então, se você depositar aqui, por exemplo, um Bitcoin, você ganha meio Bitcoin de margem gratuita para você operar na corretora, tá bom? Então, amanhã eu quero ver se eu faço um vídeo também sobre o Covesting aqui, explicando para vocês como funciona. Vale muito a pena aqui, tá? Uma corretora bem completa, você pode esperar mais 50 ativos, né, tudo usando sua margem aqui em Bitcoin, tá? Então, amanhã eu vou fazer um vídeo aqui sobre o Covesting aqui também, como você pode copiar os principais traders aqui da PrimeXBT, tá? Então, cria sua conta aqui abaixo, né, com o link aqui do canal, tá? E comece aqui a ver como é a função de interface. Eu fiz um tutorial, inclusive, vou deixar o link aqui acima, tá, pessoal? Vou comentar aqui rapidamente, então, só sobre a dominância do Bitcoin, que está me preocupando ainda, né, pessoal? Comentei para vocês no vídeo de ontem sobre isso. Então, a dominância continua caindo aqui agora, eu estava esperando aqui ver mais pump da dominância, e então aqui a gente até rompeu aqui, né? A gente não usa o VPVR para... A gente não usa o VPVR muito para a dominância aqui, mas a gente rompeu uma região de... Seria uma região de suporte bom aqui para resistência, para a dominância, né, pessoal? Isso aqui, ele é um... Ele é um índice, né? Mostra para a gente fazer um cálculo aqui de quanto dinheiro que tem nas altcoins e Bitcoin. Então, não dá para operar assim, né? Então, não dá para olhar o gráfico assim, tão como a gente olha um preço, por exemplo, mas vários traders olham aqui para saber qual momento está posicionado em Bitcoin e qual momento está posicionado em altcoins, né? E aqui no momento, pessoal, está mais interessante para altcoins, tá? Isso aqui está mostrando para mim esse gráfico nesse momento, para altcoins está um pouquinho mais interessante, né? Mas isso aqui bota em risco aqui o mercado, na minha opinião. Então, para mim, quanto mais pump da dominância tiver aqui, mais interessante vai ser, tá bom, pessoal? Então, pessoal, basicamente é isso que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje, tá? Eu vou... Estou vendo aqui nos gráficos, tá bom? Então, amanhã eu vou fazer mais um vídeo, vai ter um vídeo sobre conversa, vai ter mais coisas saindo esse final de semana aí que eu estou com o tempo aqui disponível e vou tirar aqui para fazer mais vídeos, beleza? Então, se inscreve no canal aí, ative todas as notificações e a gente se vê aí em breve. Um abraço, galera!